E, Matheus, tipo, pra gente lidar com as coisas que são previsíveis, né? Tem algumas ferramentas, algumas dicas que você pode compartilhar com a gente? Bom, tem ferramentas, sim. Eu gosto muito de usar algumas de, enfim, de aplicativos. Eu sou uma pessoa que funciona muito online. Então, eu acabo usando, tem um aplicativo que se chama Notion.se ou, se eu não me engano, é SEO. Depois eu vou mandar o link aqui certinho. Mas ele é bem bacana porque tu consegue, enfim, tu consegue criar várias... Tem calendário, tem mil e uma coisas diferentes lá dentro que tu consegue criar. Então, tu consegue colocar datas, tu consegue colocar prazos, tu consegue fazer listas, né? Então, tu pode explorar formas que funcionem, né? Então, eu gosto de usar esse aplicativo. Tem gente que gosta de usar o Trello, por exemplo. O Trello é um que tu consegue criar uns cardzinhos que tu vai colocando o que tu precisa. As pessoas conseguem se organizar por lá também. Em alguns momentos, pra algumas coisas, na verdade, inclusive, vou... Pra não dizer que eu estou mentindo, mas eu gosto muito de deixar uma listinha aqui. Não tá bonita, tá? Mas é mesmo nos trabalhos da faculdade, que eu deixo sempre pertinho. Porque eu fico me lembrando. Uma coisa que funciona muito bem pra nós, pro ser humano como um todo, são gatilhas visuais. Então, por exemplo, se é uma coisa que tu precisa estar constantemente lembrando, quanto mais tu vê, quanto mais tu enxergar ela, mais tu vai internalizando aquilo, tu vai lembrando. Putz, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, isso aqui é uma coisa que me ajuda, né? Então, tem muita gente que gosta de usar planner, né? Tem vários planners, tu pode usar uma coisa semanal, semestral, enfim, o que quer que seja. É importante tu também estabelecer objetivos mais específicos, tanto pra uma semana, tu pode estabelecer um objetivo pra um mês, aonde tu quer ter chegado no fim dessa semana. O que que tu precisa ter feito pra chegar no domingo, né? No dia de planejar a semana seguinte, e sentir que, cara, essa semana que passou agora, ela foi boa, sabe? Ela foi importante pra mim. Eu não tô onde eu tava no domingo passado, eu dei passos e eu não tô parado, sabe? Então, tu ter essa questão de objetivos bem específicos é bacana. Enfim, voltando, né? Aplicativos, eu uso bastante o Google Keep também, que é bem bacana, ele é bem fácil de tu fazer anotações, tu vai anotando pensamentos e coisas que tu vai pensando no teu dia, que tu pode ter ideias diferentes, alguma coisa que tu pode fazer diferente, eu gosto bastante de usar também. Ah, tem aplicativos bem bacanas também pra questão de hábitos, né? Uma coisa que o pessoal costuma enfrentar às vezes é tentar criar hábitos novos, né? Então, por exemplo, ah, se tu tá querendo ler mais, se tu tá querendo fazer mais exercícios, se tu tá querendo, enfim, fazer o que quer que seja, tu criar um hábito, uma forma bacana de tu fazer isso, é tu ir, de certa forma, medindo isso, né? Então, por exemplo, se tu quer ler, tem aplicativos que tu pode colocar ali, tu vai preenchendo um logzinho, né? Por exemplo, ah, hoje eu li 30 minutos, hoje eu li tanto tempo. Então, tu coloca um objetivo mínimo, esse objetivo mínimo geralmente pequeno, né? De tipo, enfim, se tu quer ler 30 minutos, não coloca 30, coloca 10. Porque aí, quando tu passa dos 10, tu já sente que tu bateu o teu objetivo, e tu geralmente continua, né? Às vezes vai ter dias que tu vai estar mal, que tu vai estar cansado, que tu vai estar ruim, mas tu ainda vai conseguir fazer aquele teu objetivo pequenininho, e tu ainda vai se sentir bem, tu vai se sentir que tu tá trabalhando naquele teu hábito. Eu uso um aplicativo que se chama Habit Bull, é um aplicativo, o ícone é um touro roxinho, é bem fácil de achar, e ele é bem bacana porque ele dá bastante estatísticas, ele vai mostrando, né, todo o teu, não é performance, mas enfim, todo o teu desenvolvimento, teu andamento, é isso tudo. Então, assim, tem muitos, muitos aplicativos, tem inclusive aplicativos que fazem aquela questão da caixa de tempo, né? Tem o Forest, tem o Pomodoro, que eles até, se não me engano, eles desativam algumas funções do celular, tipo, tu para de receber notificações, tu desativa a internet como um todo, eu não tenho certeza porque eu não uso, pra falar a verdade, tá? Mas eu sei que muitas pessoas usam, e que funciona muito bem. Mas enfim, acho que dá pra caminhar por aí. E, de novo, é aquilo, é autoconhecimento, né? Coisas que funcionam pra mim, não necessariamente vão funcionar pra ti, não necessariamente vão funcionar pra todo mundo, e coisas que funcionam pra ti hoje, não necessariamente vão funcionar pra ti daqui a um ano, né? Então, é a questão do autoconhecimento, de tu manter esse alerta ligado, né? Essa análise ligada em relação a ti mesmo, pra ver o que que tá funcionando, o que que não tá. E se não tiver, tudo bem, vamos repanejar e vamos procurar uma alternativa aí, que tem várias por aí hoje em dia. Legal. E, Matheus, na questão da produtividade, né? A gente fazer cada vez mais, tá muito voltado também na questão do... Fazer mais e melhor, tá muito voltado na questão da motivação. E, querendo ou não, existem dias que a gente não tá bem, a gente passa por situações meio ruins, isso acaba influenciando muito na nossa produtividade. Às vezes a gente tem uma coisa pra concluir, mas às vezes a gente tá mal, e, etc., e às vezes dar algumas pausas é importante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Cara, eu acho que tu tá num caminho muito bacana em relação a isso, porque, assim, a primeira questão é a aceitação, né? Enfim, desses dias que a gente não tá bem, né? Eu vejo que isso é muito fruto de uma comparação muito grande que a gente faz, né? A gente tá num momento aí que, enfim, em redes sociais, todo mundo é bom, rico, feliz, saudável, forte e tudo perfeito, né? E, na verdade, não é assim, né? Porque todo mundo tem esses dias difíceis, tem esses dias complicados, e às vezes a gente acha que ninguém tem dias ruins, mas, na verdade, todo mundo tem, né? Só que as pessoas não mostram, porque, enfim, isso é... não dá like, né? E, então, primeiro é reconhecer isso, é aceitar que, cara, vão ter dias, sim, que vão ser mais difíceis, e tá tudo bem, sabe? Depois a gente aceita, e, cara, passa por aquele dia, de repente faz um pouco menos, mas no dia seguinte a gente tenta voltar, né? O grande segredo é a questão de disciplina, né? É tu conseguir voltar, e, cara, um dia vai tá ruim, mas a gente tem que sempre voltar. Agora, a questão de motivação, eu tava ouvindo um podcast esta semana sobre motivação, e foi muito bacana, porque ele falou que, na verdade, a motivação, a gente acha que a gente precisa de motivação pra começar, né? Ah, eu não tô motivado, preciso me sentir motivado pra começar a fazer alguma coisa. E, na verdade, a motivação, muitas vezes, ela vem depois que tu começa, né? A motivação, às vezes, ela é fruto da disciplina. Então, assim, tu desenvolver uma disciplina, tu desenvolver um hábito de fazer alguma coisa, de ter um momento pra ser produtivo, às vezes, tu não vai tá tão afim de fazer alguma coisa, mas como tu já tem aquele período determinado do dia que tu sempre faz aquilo, que tu sempre trabalha no teu projeto, no que quer que seja, quando tu senta pra fazer, a motivação acaba vindo depois, né? Por exemplo, eu acho uma coisa muito simples e muito fácil pensar em relação a isso é quando a gente ia pra escola. Quem é que gostava de ir pra escola quando era criança? Ah, quem é que, nossa, acordar, putz, como eu tô motivado pra ir pra escola hoje, sabe? Tipo, cara, quase ninguém. Algumas pessoas sim, mas quase ninguém, né? Tipo, ah, eu podia ficar em casa dormindo, jogando, não sei o que, né? Mas assim, a gente ia, né? Então, ou seja, o ser humano, ele não é dependente de motivação. A gente não é dependente de motivação. A motivação, ela é legal em alguns momentos, ela vai dar, tipo, vai tornar as coisas muito mais bacanas em alguns momentos, mas se tu depender de motivação, tu vai fazer muito pouco, quase nada. Tipo, quase nada mesmo, assim, né? A gente tem que começar a aprender a ter responsabilidade e desenvolver disciplina, né? Enfim, e aí, de novo, a disciplina vem muito de organização e de criação de hábitos e de tu ter uma rotina bem estruturada, saber como é que tu funciona, quando tu funciona. Então, tudo um grande, uma grande pirâmide, tudo se conecta, né? Tá tudo relacionado pra gente conseguir ter um dia bom, produtivo e, cara, antes de mais nada, assim, feliz e saudável, né? Eu acho que é o principal. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer o Matheus pela oportunidade e pela disponibilidade dele de compartilhar um pouco da experiência dele e de todos esses ensinamentos. Eu, particularmente, gostei bastante e vou aproveitar algumas das coisas. Obrigado, Matheus, e nos vemos numa nova oportunidade aí, pessoal. Até breve. Eu queria agradecer também, queria agradecer pela oportunidade, queria agradecer o Fernando, queria agradecer o Pedro pelo convite. Foi muito bacana, eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos, eu queria agradecer a Vortex também por ter me dado essa oportunidade e, enfim, tô aí de novo pra quando quiserem conversar mais uma vez é só chamar. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Matheus, obrigado, Pedro. Valeu.